Há uma terra Do outro lado Com muito encanto Jamais contemplado Linda cidade Cidade além A mais formosa Jerusalém Mirões de vidas Vão habitar Juntas com Cristo Neste lugar Linda cidade Igual não tem A mais de toça Jerusalém A mais de toça Terra Do outro lado Doce descanso Tão esperado Ricas promessas Vão se cumprir Coros de anjos Vamos ouvir Mirões de vidas Vão exaltar Vão exaltar Mirões de vidas Vão exaltar Vão exaltar Naquela cidade Naquela cidade Vão exaltar 제i